Hoje o vídeo é falando e ensinando você a fazer uma deliciosa receita de macarronada de carne moída. Então, bora anotar os ingredientes, lembrando que o tempo de preparo é de 30 minutos e ele rende 8 porções. Então, vamos anotar os ingredientes para essa deliciosa receita de macarronada com carne moída. Para os ingredientes você precisar de um pacote de macarrão, aí da sua preferência, mas lógico que na maioria das vezes é o famoso espaguete, mas aí fica a seu gosto, né? Uma caixa de extrato de tomate grande, meio quilo de carne moída, cebolinha, pimentão, cheiro verde, alho e tomate, para poder temperar a carne moída, tá? Aí fica a seu gosto, os temperos que você gosta também de colocar. 2 caixinhas de creme de leite, 200 gramas de queijo mussarela, 100 gramas de presunto. Vamos para o modo de preparo? Bom, e se tratando da carne moída, tem muitas pessoas que tem o seu gosto em particular, da maneira que tempera, mas eu vou estar dando uma dica aqui. Você cozinha a carne moída temperada com sal, com a cebolinha, o pimentão, o cheiro verde, todos os ingredientes que eu passei e deixa a carne com pouca água. Ou na maioria das vezes nem colocar, porque às vezes a própria carne, ela vai soltando gradativamente aí a sua água. Após cozida, você vai juntar aí o extrato de tomate até levantar fervura. A consistência deve estar bem grossa, tá? Para que possa estar no ponto. Você vai apagar o fogo e vai acrescentar o creme de leite. Só depois que você apagar o fogo, esperar um pouquinho, você vai acrescentar aí as caixinhas de creme de leite, tá bom? Corte o queijo e o presunto em tirinhas. Vamos para a montagem. Em uma travessa retangular, você vai espalhar a parte do macarrão já cozido. Em seguida, você vai acrescentar a parte da carne. Depois, você vai colocar o restante do macarrão e em seguida o restante do molho gradativamente. E para finalizar, você vai espalhar o queijo e o presunto em cima. E depois, vai levar no forno por 10 minutos apenas para poder derreter um pouquinho o queijo. Cubra com papel alumínio para não ressecar o macarrão. É muito importante. E para finalizar, você pode servir aí para melhorar mais o sabor aí. Lógico, depende de cada gosto. Você pode acrescentar o ketchup no seu prato. Para você comer essa gostosa macarronada de carne moída. Um grande beijo, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deixe aqui nos comentários qual vídeo vocês querem ver aqui no Saúde e Beleza. Deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui tem dicas variadas de saúde, de beleza, jardinagem. Dicas para emagrecer e dicas de receitas gostosas também. E não se esqueça. Segue as redes sociais do Saúde e Beleza, que é o nosso Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E até o próximo Saúde, Beleza e muito mais vida para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho